E tá rolando, nesse exato momento, o painel das animações da Marvel na San Diego Comic Con e revelaram absolutamente tudo sobre a nova animação do Homem-Aranha, Spider-Man Freshman Year. Telefone agora? Agora que eu tô gravando? Alô? Peter Jordan? E aí, galera, tranques? Peter aqui. Fala, Pitinho. Tá brincando, né? É zoeira. O papo é esse, cara? Eu sou um cara que tem cara de ficar rindo? Mas conta aí. Tá aí no painel? Tá assistindo o painel? Traz as informações aqui pra gente. Eu só vim vender meu curso. O miserável é um gênio. Fala, Nerdstruck. Opa, opa. Bugou, bugou. Fala, pessoal. Eu sou o Luciano Teixeira e o painel da San Diego Comic Con já tá rolando. Sim, é exatamente isso. E o primeiro painel foi sobre Homem-Aranha Freshman Year. Na verdade, o segundo painel, né? O primeiro foi do I Am Groot, que ninguém liga. E bora falar sobre todas as novidades dessa animação, a nova animação do Homem-Aranha, que revelaram absolutamente tudo. Mas antes, se você tá caindo de paraquedas, não conhece Podgeeks, não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de deixar aquele like bacana pra saber todas as informações da San Diego Comic Con, porque eu vou fazer a cobertura completa. Amanhã vai rolar live do painel principal da Marvel, né? Live actions, séries, filmes e por aí vai. Eu vou estar ao vivo e depois vou trazer vídeo com todas as informações. E Deus, que loucura! Então não marca bobeira, se inscreve no canal pra saber absolutamente tudo que estiver rolando. E primeiro revelaram a data, exatamente quando vai sair essa animação do Homem-Aranha, que vai ser só em 2024, daqui a dois anos. E saiu várias imagens bombásticas, tem bomba gigantesca por aí. Primeiro apareceu ali a imagem do Peter, né? Com os seus amigos, que não tem absolutamente nada a ver com o Homem-Aranha, com o Peter do MCU. Depois mostrou os vilões, como o Camaleão e também o Dr. Octopus, o que também descarta completamente que essa animação vai ser realmente o início, né? Do Tom Holland como Homem-Aranha, aquela parte que não mostraram, não vai ser, não vai ter ligação absolutamente nenhuma. A gente já sabia que o Tom Holland não faria a voz do Peter Parker. Então esse vai ser outro Homem-Aranha, outra versão do Homem-Aranha. E essas imagens já comprovaram absolutamente tudo isso. E já tá confirmado que vai ter duas temporadas, já tem duas temporadas confirmadas. E agora tem bomba sensacional, uma bomba gigantesca. Então fica aí porque vai rolar essa bomba aí. Por quê? Porque revelaram imagens do Demolidor, exatamente. O Demolidor vai aparecer nessa animação. Já rolou imagens dele ali. E quem vai dublar realmente vai ser o próprio Charlie Cox, que interpreta o Demolidor na série da Netflix. E vai interpretar também na nova série do MCU, ou no que ele for aparecer, né? O cara que é o Demolidor realmente em live action vai acabar dublando o Demolidor nessa animação do Homem-Aranha. Mas tem mais, tem muito mais coisa ainda. O Homem-Aranha vai acabar utilizando vários uniformes, inclusive o clássico. Porque vai ter tanto de forma estranho ali que eu achei muito estranho, né? Utilizando o clássico já tá bom, né? E também vai ter o Doutor Estranho no seu visual mais clássico dos quadrinhos. Eu achei isso sensacional. Então, não tem absolutamente nada de ligação com o MCU, com o Homem-Aranha e do Tom Holland. Mas eu achei legal a ideia. Gostei demais do Demolidor, sinceramente. Mas comenta aqui embaixo o que vocês acharam das artes que saíram. E também do Demolidor, do Doutor Estranho e de absolutamente tudo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Gostaram ou não? Comenta aqui. Mas eu vou deixar aqui na tela uma playlist completa. E mais um vídeo falando tudo sobre a San Diego Comic Con. Até mais!